O Caboclo Martolino Dava tudo por um cheiro de xandô Ai, xanduzinha, xanduzinha, minha flor Como foi que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, xanduzinha, xanduzinha, meu xodó Eu sou pobre, mas você sabe que meu amor ali mais que ouro em pó Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-t O caboclo marcolino tinha oito, pois é bolo Uma casa com varanda, dando pro norte e pro sul Seu paiotava cheinho de feijão e de andu Sem contar mais uns copos, lá no fundo do baú Marcolino dava tudo por um cheiro de xandô Ai, xanduzinha, xanduzinha, minha flor Como foi que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, xanduzinha, xanduzinha, meu xodó Eu sou pobre, mas você sabe que meu amor ali mais que ouro em pó